E aí galera, suave na nave, tranquilinho? Tamo junto aí mais uma vez no... ...no canal Talmal Games aí, trazendo pra vocês novidades do jogo Leste Império Arzê, beleza? Antes de dar a dica de hoje, peço pra que vocês façam um favor para o seu amigo Talmal. Se inscreva no canal Talmal Games e X2 Games. Nós estamos na meta de chegar aos mil inscritos aí, falta pouquíssimos pra gente chegar lá. Se você ainda não é inscrito, tá assistindo esse vídeo, faça esse favor para o nosso canal. Deixe o seu like, deixa aí ó, se inscreva no canal aí, faça esse favor pra nós. Não vai te doer nada, vai ser algo que você vai falar assim, nossa, caraca, difícil fazer isso. Não, não precisa nem acionar o sininho, só se inscreva no canal, beleza? Por quê? Assim você vai tá motivando a gente a fazer novos vídeos e trazendo novidades. Talvez pra você, mas pra muitos outros, né? Talvez você seja muito mais experiente, já jogue mais tempo do que eu. Mas o intuito do canal aqui é ajudar aqueles que ainda não saibam aí das coisas, beleza? Então, a dica de hoje é uma dica simples, galera, muito simples. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós estamos... Nós estamos na fortaleza, nós estamos no oásis, no continente do deserto, patrulhando essas bases aqui, pra ver qual é delas. Porque o pessoal diz aí que o Talmau só bate em base pequena. Então eu vou caçar aqui base grande aqui, certo? E... Hoje eu vou fazer um vídeo aí atacando essas bases aí. Mas isso não é a dica de hoje. Porque a dica de hoje não tem nada a ver com isso. A dica de hoje é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Já aconteceu de você estar aqui no deserto e o cara te tacar um míssil? Algo do tipo que, pô, você vem assim e vai ver sua base lá. Pô, tacaram um míssil venenoso em mim. Cara, você sabia que tem tecnologia para os mísseis? Você sabia que você... Bom, isso depende, né? Depende do level da sua base. Se você já é uma base 25, aí você já consegue ter acesso a essa tecnologia. Porém, seu centro de pesquisa também tem que estar o quê? Tem que estar nesse top. Você tem que estar com a sua... Seu centro de pesquisa level 25. Porque só vai ser liberado para pesquisa o level 25. Caso contrário, você vai ficar a ver navios. Então, galera, eu estou fazendo essa patrulha aqui. Estou vendo qual é a dessas bases aqui. Eu sei que hoje eu não vou ganhar pontos, mas não estou muito interessado em pontuar. Eu quero ampliar a minha... Eu quero ampliar o meu escório de matança. Então, vou ter que fazer uns ataques aqui bem furtivos. Para tentar subir pelo menos uns mil... Um milhão aqui na... Um milhão, né? De mortos. Deixa eu ver aqui como é que ficou essa patrulha aqui. Então, não estou atrás de soldados. Não estou atrás de recursos. Gente, aqui, boa aqui. Eu patulei 500, né? 500 soldados. Opa! Ó! 500. Tem reforço? Então, pô... Ah, não! Muito show, beleza, ó! Chupetinha. Olha só, galera! Quem dá... Ó, quem diz para você que tem 580 soldados aqui? Fala para mim! Quem diz para você que tem 580 soldados aqui? De boa, galera! De boa! Fala para mim! Eu vou até parar do lado aqui. Ficar aqui pertinho. Para quando der a pancada lá... Quando só tocar lá o sinal lá... Eu vou cair dentro aqui, ó! Porque é o alvo mais... Mais... É o alvo que eu vou tentar arrebentar ali. Não por causa da base, mas... Pela quantidade de soldados, né? Mas a dica de hoje não é essa, não. A dica de hoje é aqui, ó. Você... No centro de... De pesquisa, né? O meu já está 30. Ele já liberou. Certo? Se você ainda não é... Se você ainda não está nesse level... É... Se liga aqui, é a última fileira. Está vendo aqui? Pesquisa de mísseis. Na pesquisa de mísseis, você vai, ó... A cada pesquisa dessa aqui, ó... Essa aqui, por exemplo, aumenta a velocidade do míssel. Dois mísseis. Então... É aquela coisa do míssel embarado rapidinho. Aqui, ó... Você consegue... Aumentar... Até 20% a velocidade do míssel. Fazendo essa pesquisa toda. Vai gastar um pouquinho de... De medalhas de prata, certo? Mas são as pesquisas rendosas. Estão vendo aqui? Não é? Desculpa aí. Dá pra fazer. Então, galera. Ó... Essa outra pesquisa aqui aumenta a capacidade de cartucho. Você vai conseguir de 3 a fazer 30. Você vai poder ter 30 mísseis dentro da sua base. Olha só. 30 mísseis, galera. Caraca. Vai arrebentar. Vai estourar um país com 30 mísseis. O silo aqui, ó... Aumenta a fila de lançamento. Você pode lançar mais de um. Então, aqui você vê, ó... Você pode lançar dois ao mesmo tempo. Isso vai ser maneiro, né? De repente, você já arrebenta logo dois caras ao mesmo tempo. E aqui, cada pesquisa que você for fazendo... Vai ampliar esse poder. Né? Pro vídeo não ficar muito grande. Tá? Aqui você vê, ó... Danos da demolição da defesa da cidade. Você fazendo isso aqui, ó... Olha só. Você arrebenta com um tiro só. Arrebenta. Arrebenta lá a muralha do cara, né? Que é as defesas... Danos da demolição da defesa de mísseis da cidade, né? Você consegue também, através dessas pesquisas aqui, ó... De... Gás nervoso. Taxa de matança do mísseis. Aí, ó... Mísseis venenoso. Você... A taxa... Olha só. A taxa. A gente sabe que atinge até 30%. Mas você pode aumentar até... Até... Pra mais 50%. Então... A taxa vai subir pra 80%. Ó... O efeito de matar sem... Sem... Efeito de matar nem sempre dispara, né? Então você consegue ampliar essa... Essa habilidade do mísseis do gás venenoso, galera. Limite de morte de mísseis defensor. Aí vai aumentando o limite de morte. Então, é uma pesquisa que... Você consegue... É... Otimizar a sua... Fábrica de mísseis, galera. Vale a pena. É... É... Mais uma pesquisa pra gente tá aí... Se... Se dedicando, né? Não é fácil. Eu sei que gasta muito. Mas se você fizer... A princípio... Os dois aqui de cima... Você vai conseguir... Aumentar a velocidade... E a capacidade... De... De mísseis na sua base. Não é difícil você conseguir fazer isso aqui. Então... Se você ainda não tem... Não sabia... Ou você não fez... Eu ainda não fiz. Isso aqui a gente... Momentou através de uma live que eu fiz aí no Cube TV. E... Eu nem fazia ideia que tinha essa pesquisa aqui, galera. Porque... Assim a gente fica focado em fazer... Outro tipo de pesquisa. E acaba... Né? Acaba esquecendo de outras mais. Né? Porque agora a gente tem como ver. Galera... Fiquei aqui impressionado, cara. Ah... Mas aí, ó... É só 580. Ah... Não é 500 mil. É só 580. Ah... Esquece o que eu falei no início aí, galera. Esquece aí o que eu falei, porque... Esquece. Deixa eu ver aqui... 247 mil. 247 mil. Não vai dar pra matar nada. Ah... É isso aí, galera. Tá cada vez mais difícil a gente querer atacar alguém aí. A gente, às vezes, até tenta... Mas... Tá mais fácil pra você tomar toco agora do que você dar toco nos outros. Vou continuar fazendo as minhas pesquisas aqui. Quem sabe... No final de semana aparece aí o novo vídeo aí, ó... Atacando essa galera aí. Que tá aqui ao redor da minha base aqui. Porque... Eu ataco no início aqui do... Da trégua de paz. Porque depois não adianta que... Não sobra nada. Aí você só vai poder atacar os maiores mesmo. Aí vai ser só tubarão, baleia, orca. Eu ainda sou um lambari aí, um bagrezinho aí. Não dá pra bater de frente pra geral, não. Beleza? Se você... Se você assiste aí o Cube TV. Né? O Cube TV é um programa aí que... Você baixa o aplicativo no Play Store. Lá você tem como assistir o vídeo, ganhar prêmios. Eu fiz aí uma... Eu fiz aí um vídeo aí. Como ganhar 3 mil reais no mês aí. Fala sobre o Cube TV. Eu faço... Tô fazendo live toda noite. Se você tiver afim de assistir lá a nossa live. Bater um papo lá comigo lá. Sinta-se à vontade aí, querido. Estamos aí. Até a próxima aí. Fui. Fui.